Mestre, o vento balançou O meu barco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Sinto no meu arredito Eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso cantar Já tenho espera pra descansar Mas ouve agiu pra amar Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Eu conto contigo, Senhor Aleluia! Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso cantar Só porque estás comigo eu posso cantar Sim, eu posso cantar Sim, eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento lá me oferece? Quem é esse que o pena e o reláquios acontecem? Jesus, Senhor, o teu nome toda língua confessará Jesus, eu te adorarei o presente que Deus enviou pra nós Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz Nossa, eu não posso amar Meu nome é Jesus, eu não vou não cagar Só quem está acontecendo, está comigo Eu posso amar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso amar Mestre, vem me ajudar Eu posso amar Eu posso amar Eu sei que eu vou não cagar Eu vou não cagar Só quem está comigo Eu posso amar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso amar Sim, eu posso amar Sim, eu posso amar Sim, eu posso amar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Eu sei que vem, querido Vem me ajudar Eu posso amar Eu posso amar Eu posso amar Eu posso amar